Srs. Senadores, hoje venho fazer um apelo ao governo. 200 mil empregos estão ameaçados no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. São 900 obras paralisadas, um atraso de 500 milhões de reais, um atraso que já corresponde a dois meses de repasse. Que atenderiam a 900 obras, eu repito, mais de 200 mil empregados e 500 empresas. Esse é um momento crucial, dramático para os trabalhadores. Imaginem 200 mil famílias lançadas ao desespero do desemprego. E recentemente, quando o Congresso Nacional aprovou um projeto do governo que pedia suplementação de recursos da ordem de 248 bilhões ponto nove para evitar uma afronta à regra de ouro que culminaria, inclusive, com consequências que levariam, provavelmente, até ao pedido de impeachment do Presidente da República, é o que a lei determina, o Congresso aprovou e reservou um bilhão de reais destes recursos para atender o programa Minha Casa Minha Vida. Provavelmente, obstáculos burocráticos estão retardando o repasse destes recursos à Caixa Econômica Federal para que possa atender compromissos já vencidos. Por essa razão, nós viemos a esta tribuna, nesta tarde, fazer este apelo ao governo, especialmente ao Ministério da Economia, ao ministro Paulo Guedes, para que agilize, dê celeridade aos procedimentos burocráticos necessários para que esse repasse ocorra, evitando esse drama com 200 mil empregos extintos, com consequências, portanto, socialmente dramáticas. São os contrastes que nós assistimos, enquanto há dificuldade de atender os compromissos de um programa importante, que gera emprego, mas, sobretudo, realiza o sonho da maioria dos brasileiros, que é o sonho da casa própria. Não há nenhum outro sonho acalentado com mais intensidade e fervor do que o sonho da casa própria. Os trabalhadores brasileiros, que ainda não tiveram o privilégio da moradia própria, continuam a alimentar esse sonho e são milhões de brasileiros. Por essa razão, é prioridade, indiscutivelmente é prioridade. E o contraste é gritante quando se verifica que há nações devedoras que não pagam, que praticam o calote. Mas o calote foi anunciado. Houve o alerta. E eu volto a esse assunto porque ele provoca indignação e revolta. O calote das nações que tomaram recursos emprestados por intermédio do BNDES, que são recursos dos trabalhadores brasileiros, porque com origem no FAT, no FGTS, no PIS-PASEP. Além dos recursos do Orçamento da União. Eu já repeti aqui inúmeras vezes, mas é necessário repetir, porque muitos ainda não ouviram. Foram 716 bilhões de reais transferidos, parte do Tesouro Nacional, 478 bilhões do Tesouro Nacional, e o restante do FAT, FGTS, PIS-PASEP. Transferidos ao BNDES, que celebrou empréstimos com estas nações. Eu vou registrar aqui nos anais do Senado Federal, o senador Reguffe, que agora preside esta sessão, os países e valores. Angola, 15 bilhões e 800. Argentina, 8 bilhões e 200. Costa Rica, 176 milhões. Cuba, 2 bilhões e 773 mil. Equador, 2 bilhões e 836 mil. Gana, 859 milhões. Guatemala, 1 bilhão e 114 milhões. Honduras, 577 milhões. Moçambique, 1 bilhão e 771 milhões. Lá construíram um mega aeroporto fantasma. Paraguai, 306 milhões. República Dominicana, 6 bilhões e 281 milhões. Uruguai, 84 milhões. Venezuela, 9 bilhões e 695 milhões. São números fornecidos agora pelo BNDES, porque agora não há mais sigilo. Esses números estão no portal do BNDES à disposição dos brasileiros. Na soma desses valores, e esses valores são referentes a dezembro de 2018, dezembro de 2018, 50 bilhões, 565 milhões, 659 mil reais. Portanto, veja o contraste. 500 milhões de reais recolocam as empresas em ação, mantém 200 mil empregos que hoje estão ameaçados e caminhamos para a realização do sonho de milhares de trabalhadores brasileiros que esperam a sua casa própria. Por esta razão, nós estamos nesta tribuna. Para formular este apelo ao governo da União, é preciso liberar urgentemente estes recursos. Em relação ao BNDES, agora, ainda hoje, li uma entrevista do novo presidente do BNDES, o Gustavo, que faz a narrativa de um negócio prejudicial ao Brasil, aos brasileiros, realizado em 2005 com a JBS. Um negócio que nos deu um prejuízo de mais de 70 milhões de reais. Este é apenas um exemplo da irresponsabilidade administrativa que motivava ainda mais a corrupção, num sistema de propina que não elegia prioridades para a aplicação dos recursos por intermédio do BNDES, que tem a missão do fomento, geração de empregos e promoção do desenvolvimento econômico do país. Mas o objetivo, senador Reguffe, eu vou concluir para dar oportunidade aos demais colegas de se pronunciarem nesta tarde. O objetivo da minha presença na tribuna, em nome do partido que lidera na casa, o Podemos, é fazer respeitosamente este apelo ao governo. Não estamos aqui com o objetivo da crítica pela crítica. Não se trata de crítica. Trata-se de um apelo responsável para que o governo impeça a eliminação de 200 mil empregos e possibilite a continuidade das obras para a realização do sonho da casa própria no âmbito deste programa Minha Casa Minha Vida, que tem que continuar. Muito obrigado, presidente.